É a maior putaria E aí mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Alexandre na área Trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? É mesmo? E galera, eu estarei trazendo pra vocês um vídeo que saiu há uns dias aí Eu peço desculpa novamente, tenho que falar isso toda hora Porque eu tô realmente ocupado com o que eu tô fazendo Que eu já falei pra vocês, questão de estudo e tal É um vídeo a respeito do Dava Jones vs o Peter Jordan Mortal Youtuber Combate Estarei vindo com você naquele mesmo esquema de sempre Pra vocês verem as reações Gosta pra caramba do Peter, ele pra mim é uma das inspirações Que eu tive pra começar meu canal no YouTube Dava Jones também, cara, é um mito O cara manja pra caramba do que ele faz E eu estarei com o maior prazer Vendo aqui esse vídeo com vocês, beleza? Então já vai deixando o seu like bem esperto pra poder ajudar o Negão Se inscreva no canal, ativa o sininho E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo E haters, ó Tá aqui a espada do Negão Pra você beijar e continuar aí pra dar visualizações E aproveitar, vai nadar com o colorão E agora a moto tá descendo Já parou o Negão, mas mal É isso, deixa eu botar aqui o meu fone de ouvido Bora aumentar a tela E vamos soltar o TwinX 2.1 Player Vamos lá, vamos ver como é que ficou Big Toon Eu acho que é o nome do canal Vamos ver como ficou Senhoras e senhores Estamos em mais uma luta do Mortal Youtuber Combat E a próxima luta será entre Combat, né? Combat, né? Dava Jones vs Peter Jordan A palpita ficou maromba ali Galera, antes de mais nada Você vê que ele é maromba, né? Igual o Negão, mas tudo bem E é extremamente importante que você se inscreva aqui no canal Pra que a gente possa trazer cada vez mais animações pra você E você vai tá ajudando muito também Se você compartilhar esse vídeo Pra que outras pessoas conheçam o nosso trabalho Essa é a quinta luta Então não se esqueça de assistir as outras lutas E deixar no comentário E rapaz, teve do Felipe Neto vs Nado Moura também Por motivos de reclamação de uma parte da torcida De um dos participantes A gente vai ter que fazer uma pesagem Pela primeira vez no Mortal Youtuber Combat Oxi Aprovado, você já pode participar da luta É, cara, infelizmente você ultrapassou o peso máximo da competição Mas não se preocupe Você vai ter um prazo de 24 horas pra entrar no peso limite Nossa Então, pessoal, até amanhã Ué Caraca Aprovado, você já pode participar da luta Então, bota a luta Caraca, mano Que isso, vai ser luta A luta mesmo Ou vai ser um Acho que vai ser luta A luta mesmo Esse ambiente terraplanista Parece ter sido feito sob encomenda Seu mequetrefe Não era meu desejo E caraca Mas de uma vez por todas A gente vai ver quem é o melhor E eu não preciso te provar nada, vagabundo Eu sei que sou superior Caraca, mano Ih, caraca Ficou surpreso, né Mas infelizmente Eu vou ter que terminar Rapaz, olha Não é que é o Peter falando mesmo, cara Peter, Peter Caraca, mano Oxi E caraca, mano Que legal, irmão Que legal, irmão Agora acabou, irmão Não tem como ele ter sobrevido a isso Caraca, mano Caraca, mano Nossa, cara Tá muito hilário Nossa, mano Tá muito da hora, cara Não tem como ele ter sobrevido a isso Não pode ser, irmão Não tem como ele ter sobrevido a isso Não tem como ele ter sobrevido a isso Já sei Já sei Já sei Eu testei grande Mas eles não é páreo pra isso Não é páreo pra isso Eu não é páreo pra isso Caraca, mano Virou luffy Oxi Ah! Que droga! Renan, destranha esse Megatrap! Agora! O meu peso foi reduzido, mas a força prevalece! Agora eu vou mostrar a totalidade do meu poder, vagabundo! Meu poder, vagabundo! Olha o que eu trouxe pra você! Quanto tempo eu não vejo um desse! Caraca! Caraca! Chega! Me cansei desses joguinhos! Eu vou te mostrar pra que de fato serve em minha testa! Acabou! Dava! Caraca! Que louco! Que louco! Que louco! Vai botar uma camisa! A esposa dele falando que legal! Caraca! Que louco! Que louco! É isso galera! Tá aí a animação cara! Gostei demais! Eu gostei da animação! Achei bem da hora! Ficou muito engraçado cara! O Peter falando! Cara! Assim! Vou ser sincero! Eu pensei de início que seria tipo uma batalha de rap! Alguma coisa! Tô tão acostumado a ver negócio de batalha de rap! Até daquele tal do muçulmano também! Que eu imaginei que seria alguma coisa, mas com animação! Alguma coisa desse tipo, mas com animação! Mas cara! De qualquer forma ficou muito maneiro! Essa luta aí ficou muito maneira! Muito legal! Galera! Vou deixar o link desse canal também! Vou até me inscrever lá! Tá bom? Deixar o like! Viso pro cara que ele merece! Beleza? Bom! E como falei! Vou me inscrever aqui! O cara tem 43 mil inscritos! Vou deixar meu like! Porque o cara merece! Ficou muito bom! Gostei demais! E é isso galera! Vou ficando por aqui! Espero que vocês curtam! Esse react! E aguardem o negão! Eu tô demorando pra trazer vídeos! Como vocês já sabem! Estou estudando aí! Pra ter uma coisa melhor aí! Enfim! Mas de qualquer forma! Espero que vocês tenham paciência comigo! Tá bom? É isso! Muito obrigado a todos! Aguardem mais vídeos! Se cuidem! Até a próxima! E tchau! Tchau!